O Papa Francisco aceitou hoje a renúncia de Dom José Luiz Ascona, que estava na prelazia da ilha de Marajó. Dom Ascona tem 76 anos e realizava uma desafiante missão no combate ao tráfico humano e exploração sexual na ilha de Marajó, no Pará. Estava há mais de 30 anos no comando da prelazia. É um dos bispos da região ameaçados de morte por causa do trabalho de denúncia que desempenha na defesa dos direitos humanos e da vida na Amazônia. O Papa Francisco nomeou para o lugar de Dom Ascona Dom Evaristo Pascoal Spengler, que estava como vice-ministro da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, com sede em São Paulo. Dom Evaristo Spengler é da Ordem dos Frades Menores e foi ordenado sacerdote em 1984.